Oi gente, deixa eu falar com você? Eu falei isso aqui com você É, já falei isso com você Qual a arma que está bufada aí na bagaça? A manopla? Então vamos de manopla A manopla está bufada, a manopla nós iremos Vamos lá Ah, vai sim, relaxa Opa, já começa aqui, pro monamento brabo Ahn Fica resistente, interessante Hum, esse aqui não Tá, vou pegar o punho colosso A gente vai ficar resistente toda vez que a gente usar Ataque ou ataque especial Partiu o carro já de cara Brabo A gente vai ficar acostumado com alguns de Hades Eu, na verdade, faço-me muito claro Com um respeito Eu acho que eu tenho uma falta de ansiedade Para discussão Ahn Mas eu estou fazendo isso já, Carlos, relaxa Ahn A impressão é muito babaca Eu não posso te oferecer Mas você será prometido Sim Você pode falar livremente, então ou qualquer momento O que eu quero dizer É que você não pode fazer isso Talvez o silêncio É minha preferência general E você não pode ser Ahn Ahn Ganhar um tiro Aumentar o dano do ataque Aumentar o dano que a gente causa pelas costas dos inimigos Hummm Eu prefiro aumentar o ataque Só vai atrapalhar o tiro Então, foda-se Calma de chave Calma de chave Sim, eu pusei na armadilha Estava literalmente na minha cara Eu não sei O que eu gosto de pegar o Carlos bem no começo É que... O upgrade vai bem rápido Porque as câmeras são tão fáceis Porque as câmeras são tão fáceis Eu não sei se você pode pegar isso Opa, Aris Vamos lá, condenação, por favor Vamos lá, condenação, por favor Vem lá, ai Opa, Aris Opa, Aris Minha caos está envolvido em um poder chamado Thanatos. Os dois de nós são muito próximos associados, você conhece. Dê-lo meus melhores desejos. Se você vê-lo em breve. A guerra está acontecendo. Tudo bem, Tombstone. Não acredito que... Não. Agora eu acho que o caos está envolvido em um dos dois. Então eu tenho uma das duas 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 três. Eu não acredito... Não, não é nada, pequeno Sprout, é apenas... Eu ouço tantos rumores estranhos agora e agora sobre a minha filha, me perdendo e o que se tornou dela. Corre, então a gente chamamos. Persephone é o que ela chamou dela. Antes que ela se desvanejou, deixando sem traces. Nem te conto, Demeter. Esse ataque é mais forte em frio de frio, esse que é o combo que eu queria. Vamos lá, ataque em frio de frio. Esse é o combo que eu tava querendo. Já temos dois alienígenas muito bons de ataque e ataque especial. Top. Vamos no cara onde precisa pegar outra benção ou melhoria ou algo do tipo. Vamos lá... Se o meu controle deixar, eu quero falar com Aphrodite. Será que causa dano no final do movimento, infligindo fraqueza. Seus chamados para um projeto treguiado que infligir encanto. Então eu vou pegar a ajuda de Aphrodite e a melhoria aqui. E vou aumentar o dano da condenação. Opa! 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 Se você for, eu estou com quase a vida de практически mais uma vida. Opa! 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 Se você está passando um jovem como você mesmo, talvez eu tenha chegado com isso. Não vou dizer nada mais. Saúde, amigo. Boa sorte lá. Aquele momento que a gente zerou de punha, a gente pegou o crítico do Artemis no ataque especial, que era maravilhoso. A condenação não é ruim também, mas o crítico ficou absurdo. Vou pegar ele. Vida extra? Vamos no vida extra. A gente está perto. Está de boa. Da pouco a gente acaba essa bagaça. Estou de volta. Eu acho que você seria muito frustrante, você sabe, Redblood? O que é que vai te levar para te gritar, hum? O que você quer dizer que Meg nunca disse? Aqui eu encontrei os dois próximos. Bem, vamos descobrir. Eu tenho muitas ideias que eu quero tentar. Vem ai, eu louca do que gosta de querem armadilhar. Não. Não... Ela é muito zoada cair na armadilha toda hora Cair na armadilha, e cair na armadilha, e cair na armadilha Cair na armadilha toda hora Cair na armadilha Tecnicinho parado Eu vou jogar ele A gente vai até o final com ele também Mano, eu assisti hoje na Plataforma Vermelha, enquanto eu tava mostrando aqui Eu descobri que tinha um filme do Doom Que tem lá Um filme do Doom, eu nem sabia que tinha filme do Doom Com The Rock, inclusive Meu amigo É naquelas, né Tem uma cena legal lá em primeira pessoa do filme, mas É só É só A cena em primeira pessoa dele é bem legal Opa Poseidon, Poseidon, desculpa aí, mas eu vou no caos Não Não, a metade do ataque Pode ser Ah Vamos nesse aqui, porque é só uma vez Opa Não, aqui tá mais legal, minha filha, fica tranquila aí Ahm Não parece que eu vou aumentar a raridade das duas bênçãos minhas, eu só tenho três praticamente Muito obrigado Até mais Vejo você Vem de novo Eu até achei que no filme do Doom, o The Rock era o Doomguy, mas não, é o... É o Carl Urban, acho que é o nome dele Pelo que deu a entender, né Aumentar a condenação O bagulho da folha, a gente nem compensa aumentar, porque isso aumenta a duração do encanto, não o dano Aumenta o ataque, porque eu já estou pegando a bênção do caos para aumentar o ataque também Então compensa Ganhar a joia, não, vamos no... Então Zeus é boss, hein Hum, mas eu vou no Zeus, vamos no Zeus Eu vou no Zeus Eu vou no Zeus Mas eu vou no Zeus Parece uma carta, de amor É assim que é um pouco mesmo Eu não quero ver aqui Eu vou noчи even ... ... E aí E aí O carinhas pode sair do meio da lava Eu não sei voar não Tá todo mundo falando da Persephone agora nos diálogos Mas algumas das histórias são ainda mais preposterosas Não vá acreditando em tudo que você ouve E seja sensível sobre o assunto Demeter, ela já passou bastante Eu sinto um pouco de um raio Quando você arrancar logo onde você é atingido um raio atingirá o inimigo próximo Se eu tiro você transforma em um raio que salta quando tem inimigos Não, vou pegar a Vingança dos Céus Eu sinto um raio atingirá o inimigo Eu sinto um raio atingirá A minha única opção é a chave Então é uma chave Ah, nem fala do Teseu que eu já vou ficar triste Nem fala desse Teseu aí Teseu poucas ideias Nossa, é um bicho que faz nascer um monte de bicho que cada bicho que eu mato agora cai uma bomba Aí é legal Boa Vida extra Eiricolas, boa tarde Beleza O controle hoje não tá querendo cooperar muito Tá dando uns dash sozinho Assim, não o dash A direção do dash ele tá apontando pro lado errado Quando eu tô apertando pro outro lado Tem jeito que ele tá difícil É terça-feira a gente nem tem aula, doidão É terça-feira a gente nem tem aula, doidão É Ah, vamo lá um cara Onde que eu tô com dinheiro pra gastar, velho Não lembrei nenhuma não Infelizmente Seu defesa de condenação causa mais dano Seu defesa de condenação causa mais dano Seu aplicado várias vezes Caraca, essas duas são muito boas Mas eu preciso dessa aqui, velho Aí vamo andar do Hermes também já pra ver aqui Arrancar mais vezes seguida Ataque especial é mais rápido Pega o arranque extra aqui Pega o arranque extra aqui Tem que perguntar com pra chave Vai, já tá aqui mostrando mesmo É, alguns semestres tinha que parar de eliminar, né Faz parte Enquanto teve média cada recompensa desse jogo Aí vai do Do seu combo que você tá fazendo, velho É Como eu queria estar com a benção de Atena para refletir as magias É o seu fim Idgar É o seu fim É o seu fim É o seu fim Idgar É o seu fim Idgar ... Digo É o seu fim É o seu fim Agora chega de se proteger, hein meu? Apenas a mão. É bem de boa, você pode pausar também, se cansei de jogar, pausa aqui e continua depois, ele para na câmera que você tiver, é super de boa, nem esquente com o tempo. Melhoria, por favor vem aquela do ataque especial que eu usei da outra vez, que quando a gente aterrida a gente dá dano, que aquela lá era o pesaça, velho, não. Quem está atrapalhado? Você, a luz está fora. Isso é uma propriedade de dano na área que é aterrissar Isso aqui é muito forte Restaura a vida? Tá bom, vamos lá Completamente limpo o negócio É só de spamar o ataque especial Legal Controle e para Ah É isso aqui ó Se o efeito de condenação causa mais dano, mas leva 0,5 segundos para ativarem Porque já que isso aqui somente 15% Precisa aumentar o dano da condenação E tem área de novo aqui Vamos na área de novo A área está motivada a me ajudar hoje Vamos lá 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 Ah, não é a minha E aí, Zoom boa tarde Beleza Ahn... Enviar uma fenda de lâminas Criar uma fenda de lâminas no ponto de partida Esse é interessante para dar dano Eu vou pegar esse aqui Mas vou pegar esse aqui ira da batalha Ahn... Ahn... Não, não... Nenhuma cura, então esquece Vamos nesse aqui Aqui o outro é o minotauro Como é que você continua correndo comigo? Eu pensei que isso era o quarto mais remotinho do Elysium. As camadas do mundo mais mudanças deixam muito um pouco de chance. Eu tomo nossas reuniões apenas por coincidência. Quando a chance é muito longe de ser acreditado, então é os acusados que jogaram. Ou algo mais. Eu não sei se você acreditar, mas eu sei que eu quero que você me deixe agora. Não perdi nada. Pega esse aqui para se curar. Moedas. Outra é de Minotauro. É o melhor lugar. Mas, sem ela é complicado. Mas, sem ela é complicado. Bem-vindo, meu pequeno espelho. Eu posso sofrer dano, causa dano e completamente esfria o seu inimigo. Isso gera uma ventania congelante que infla de frio à sua frente. Esse é bom. E o dano é maior que o dano de vingança aqui. Vamos pegar o Arran aqui. A audacidade funciona em nossas famílias, Agrius. Mas o meu dica para você é que você mantenha-se cuidadosamente em sua relação. Ah, relaxa aí, Zeus. Só dá uma vez só, mano. Fica triste, não. Desculpa, Deus, Zeus. Pior que eu estou, Zeus. E aí, Matheus, beleza? Ahn... Pausou a chamada, se causa mais dano por 15 segundos. Pausou a chamada, se causa mais dano por 15 segundos. É, é, é. 15 segundos dá para dar bastante soco, velho. Agora vamos pegar a vida máxima. E aí, Matheus. Tem 47 bichos e não são mais ainda. É mais ainda. Deixa eu matar esses mais chatos primeiro aqui. E aí, Matheus. Estou fazendo o arran. Não! 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 Parece que a condenação não pega na atrizagem. É só dar no primeiro ataque. Sendo que é tudo um ataque especial. Caronte e vamos de Teseu agora. Por que não? Melhoria. Aumentar o dano do laser. É só deitar que dor né Matheus? Tensa não. Seja cansado você desmaia alguma hora. Ele volta. Encontre-nos, filth. Quanto que muitas vezes isso leva. Até que você não pode agir ainda mais. Mas nem o que está conversando essa vez. Caramba. Você tenta evitá-lo. Ah! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos comer um arroz cru. Parece uma boa ideia. Tchau. Pô, mas dá pra saber quando o arroz tá cru e quando o arroz não tá, né? Primeira lição de cozinha é essa aí, velho. Pra aprender. Pô, para de me jogar pra baixo que eu tô errando o ataque perto de você. Ó, como que você não viu diferença? O negócio é totalmente... A textura é diferente, a soltura, a dureza. Caraca, parceiro. Tchau. 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 E aí, trolou, hein? Chega de inimigo, não tem mais vida não, velho! Ahn, chance de esquivar, seu ataque especial mais rápido, carregar o medidor automaticamente, não, peguei a chance de esquivar, velho! Mas eu tô com 5 de vida, velho! Obrigado, meu controle maravilhoso que você tá me ajudando hoje! Vou apertar o nódulo com força pra ver se ele volta ao normal aqui! Ahn! Tem algum item de cura aqui, velho? Nada! Então eu sinto que eu estou caminhando pra perder uma... Uma vida! Se quer um tapa eu caio! Nem precisa me bater na verdade, é só pisar nesse negocinho verde do chão aí! que caça! Vá! Gáss! Vá! 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 Tá,�! E aí Ah que merda Que merda Olha a flor, que duro Ah é que merda Hoje tá foda aqui Ele não para um segundo de me mandar meu personagem pra baixo Acabei passando esta vez Uma espécie de árvore para Cerberus A hora de me oferecer as verdes Isso é uma espécie lá, Charon Eu posso usar isto Hummm Pois eu desafio a morte Caso mais dano em conta atual Por favor, freno de sanguíneo Vamos lá Duas vidinhas só Ai que merda mano, tô dando dedo pra cima e o negócio vai pra baixo Aaaaaah Depois de deliberar brevemente Cerberus concluiu que sim Ele vai aceitar o saco Obrigado boy Mano Não conseguiu andar uma linha reta Caralho Sério, eu vou colocar na loja para a diagonal da porta Olha as travadas que ele dava indo para trás Tá foda Hoje tá difícil esse controle aqui, não sei o que tá acontecendo Eu sei que ele é uma bossa e é velho pra caramba Mas tem dia que ele coopera né Fazer esse boss aqui com o analógico me trolando Nossa, vai ser uma delícia Vamos lá Ela era a reina A reina do mundo Minha reina Comandando reverência E alegria E medo Ela não era apenas Qual era o termo que você usou? Uma consolação Você é tão desrespeitável De ela que você é para mim Oh, o que você ia saber? Você acreditou tanto respeito por ela Yet você ainda não respeitou ela Para dizer o que aconteceu Depois que ela saiu Mas... O que eu digo? Eu sei que você ainda ama ela, padre Isso melhor explica Todas as coisas terríveis que você fez Todas as coisas terríveis que eu fiz Por isso que você tenha existido Por tanto que você tenha existido Por tanto que eu tenha Eu espero que você tenha feito mais Mesmo que eu medo Você vai superar Eu pelo menos Esta uma E lá vamos nós Aí já... Já errei um dash ali Por que o cara tá trofutrol Essa porra Oh, eu sto Vamos lá. 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 O que? Me diga, por favor. A verdade é que eu gosto aqui, Zacarias. Eu fiz bem para mim mesmo. E o seu pai... Ele tem o seu domínio para olhar. As sentimentos que ele tinha por mim... As sentimentos que nós compartilhamos... Eles falam com o tempo. Você vai entender algum dia. Não, eu não vou entender nada do tipo. O pai ainda te ama, eu tenho certeza. E ele te envia uma desculpa, maldito. Eu não posso fazer amens com você em seu nome. É algo que só você pode fazer juntos. O que você quer dizer que ele ainda me ama, Zacarias? Como você sabe? Porque... Eu sou o seu filho, é assim que eu sei. Mas, confia em mim, não é muito bom. Eu também sei isso. Eu vou provar para você, mãe. Só que você espera e ver. Você está morrendo, filho. Você não precisa provar nada para mim. Por favor, não faça nada mal. Não, não. Todos nós fizemos nossas escolhas. Agora, nós temos que viver com eles. Não é suficiente para saber que eu estou segura? Que eu estou contente de estar sozinha? Não. Não é suficiente para mim, porque... Essa família brilhada... Não pode apenas esconder de seus problemas. Correndo de eles. Nós estamos ficando com um outro. Nós... Nós temos que fazer tudo que podemos... Para um outro. Eu... Oh, meu querido filho... E lá vamos nós. Nós... Temos que... Nós estamos caminhando para o final, realmente. Eu não vejo muito para onde vai. É só chamar a Sony Abrão e fazer um caso de família que a gente resolve essa história aí. É só chamar a Sony Abrão. Namedia Abrão Namedia Abrão Đemar